Putz, esses alemãs são malucos, vamos matar aqui. Foi uma experiência boa. Mas foi boa a experiência. Eu aprendi a falar alemão e os números alemão que é bem difícil, eu peguei a manha também. Não, você é doido. Quando eu estive lá, as vezes que eu estive na Alemanha, você está maluco. Você tem umas palavras gigantes. Gigante. Até hoje eu não sei falar palito de dente, meu. Palavra é desse tamanho. Também, as coisas você começa... O problema não é falar, acho que nem tanto, o problema é escrever, não? Escrever. Escrever que é o problema, né? Olha lá que legal, o Marcos Vinícius Costelinha, jogador, colocou aqui. Palavra, eu jogo na base do 15 de Piracicaba. Meu tio, careca, gosta muito de você. Eu sou o Marcos Vinícius. Acho que quer mandar um abraço para o Marcos Vinícius, né? Aê, Marcos Vinícius, valeu, hein? Obrigado pelo carinho aí, um grande abraço. É nóis, tricolor aí. É, vai para cima.